Música Luiz XHS, não copia não Você tem uma bicicleta, velho, você tem um que de som? Música Você é casado com uma gorda, lula, vai tomar no seu rosto Com sua mulher na minha anemia, tira o X salada e a piaça dela Música 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 Humilde na onde seu horno? Quem diz que eu sou humilde, filha da puta Você tem um que, você tá falando desgraça Você tem um bicicleta Véi, você tem um que de som? Você tá palpitando contra, você tem que ter o melhor Seu verme, seu maldito Seu corno, seu xixudo Música 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 Música